Olá pessoal, bem-vindos à garagem de baguete. Hoje fui ao baú e encontrei a minha primeira máquina de soldar. Na altura queria começar a soldar umas coisas, mas não tinha dinheiro para comprar uma máquina. Então decidi fazer a minha própria máquina de soldar com peças velhas. Vamos experimentar se ainda trabalha e eu depois vou-vos mostrar o interior da máquina. Então decidi fazer a minha máquina de soldar. Como puderam ver, a máquina ainda funciona. Vamos tirar aqui a escória e ver como é que ficou a soldadura. Vamos agora a utilizar a escova. Não é a melhor soldadura do mundo, mas para desenrascar está muito bom. Como eu tinha dito, esta máquina foi feita com peças velhas que eu tinha por aí. Portanto, aqui por fora vemos que temos uma caixa. Isto era uma caixa de ferramentas que nunca foi utilizada. Eu coloquei aqui um interruptor ON-OFF e também tenho aqui um outro que liga e desliga o transformador. E que dá potência ao transformador, menos ou mais. Portanto, este aqui é o geral. Fica sempre a ventoinha a funcionar. E este aqui, o potenciómetro, é o que controla a potência da soldadura. Vamos ver agora o interior. Aqui dentro temos uma ventoinha, que é alimentada por este transformador aqui. E tem aqui uma ponte retificadora, para conseguir alimentar a ventoinha em DC e não AC. Temos aqui também o controlador de potência, como podemos ver. Vai aqui ao potenciómetro. E tem aqui o interruptor principal. Essa energia vem daqui do controlador de potência. Vem para o transformador, que era um transformador de micro-ondas. Que eu arranquei o secundário. Que era um enrolamento com um fio muito fininho. E coloquei fio elétrico. Deste eu acho que é de 2,5 mm². Não é muito grosso. E a saída é assim. Coloquei também um interruptor térmico, neste lado aqui do transformador. Que caso ele comece a aquecer, desliga-o. Então ele nunca vai chegar a queimar. Eu no início tinha só o transformador com o tal interruptor térmico. E a saída era em AC. A soldadura era assim mais ou menos. Dava para desenrascar. Entretanto eu fiz a conversão para DC, utilizando aqui esta ponte retificadora. Esta ponte é de 100 amperes. Coloquei também aqui um condensador, para aumentar a tensão em vazio. E umas resistências para descarregar o condensador, quando não está a ser utilizado. Fiz também aqui um indutor, que tem núcleo de ferrite. Para quem não sabe o que é ferrite, é isto aqui, este material. Isto é como se fosse tipo pó de ferro compactado. E é utilizado em transformadores e indutores. Quem já abriu rádios muito antigos, via bastante disto lá dentro. A função do indutor é estabilizar a corrente de saída. No teste feito há pouco, eu abusei um bocadinho, usei uma chapa relativamente grossa. Porque eu inicialmente, quando usava esta máquina, era com chapa mais fininha. Aí um milímetro e meio a dois milímetros. Portanto, como podemos ver aqui, este cordão não está assim com muita penetração. Mas é derivado a ser uma chapa bastante grossa e esta máquina é um pouco fraca. Como eu tinha dito, isto para desenrascar serve perfeitamente, para fazer uns arranjesitos em casa. Se quiserem que eu vos mostre como modificar um transformador de microondas para fazer uma máquina de soldar, deixem aí nos comentários a vossa opinião. Para finalizar, vamos soldar aqui um tubo que a parede é bastante fina. 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 Como podem ver, para uma máquina de soldar caseira até não se dá muito mal. Espero que tenham gostado do vídeo desta relíquia. Façam like aí em baixo. Partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver mais vídeos como este, subscrevam o canal. Obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.